o drone pousar, tá gente, depois do voo que acabei de fazer agora, temperatura 37 graus, então vamos ver se o drone, vou desligar o drone desliguei o drone vou tirar a bateria do drone, tirei a bateria do drone e não vamos ver quando está a temperatura do drone, 36, vamos virar o drone, o pessoal diz que o drone esquenta, pega fogo 36 minha gente, vamos ver a bateria, a bateria geralmente esquenta mais, 34, 35, 35 né, aí gente, como diz o outro né, o pessoal fala que esse drone pega fogo e esquenta, são praticamente três e meia da tarde agora, a temperatura muito bom que o celular não foca 36, 37 graus, praticamente a mesma temperatura ambiente, ok minha gente, o fabricante fala que esse drone, ele aquece até 40 graus, tá gente, tchau, obrigado e até o próximo vídeo